Oi pessoal, eu já plantei com a semente da uva, e já deu certo uma vez. Então você tem que pegar a semente, secar, colocar num papel, deixar ela ficar bem seca, e aí você vai plantar. Eu vou plantar no coco de novo, eu deveria mudar o nome do canal pra horta no coco, né? De tanto que eu tô gostando de plantar assim. Então eu vou enterrar essas sementinhas aqui, tá? Então você tem que colocá-las um pouco mais fundo, mas não tanto, e de forma separada. E é importante que você tenha muitas, porque algumas não vão nascer. Da outra vez o passarinho arrancou a minha muda, então eu não consegui desenvolver a outra. Então tem aí um canal, se você quiser assistir. Eu vou recomeçar. Essa semente gosta muito de água, então nessa época que tá chovendo é muito boa. E também pode deixar sem água um tempo. Então eu vou cobrir aqui, vou afundar e vou deixar aqui. Me perguntaram se tem como plantar com a uva quando ela não tem semente. Aí não tem jeito, né? Você tem que comprar outra uva. Mas sempre vai ter uma sementinha ou outra aí. Dessa vez eu peguei uma uva que tinha muito pouca semente. Mas mesmo assim deu pra garimpar e colocar aí. Então é isso, gente. Uva no coco. Curta, se inscreva, deixa o like aí. Dá uma força pro canal. Obrigada. Tchau, tchau.